Ah, férias. Você finalmente está na sua viagem dos sonhos. Mas, de repente, o avião começa a tremer. As máscaras de oxigênio caem. Você está em queda livre rumo ao oceano. Ufa! Ver o episódio Como Sobreviver à Queda de um Avião realmente valeu a pena. Mas agora você está numa ilha deserta, sem comida ou água potável. Está cercado por animais selvagens e criaturas perigosas. O que você deve fazer? Não se preocupe. Estamos aqui para ajudar. Este é o Como Sobreviver numa Ilha Deserta. Você conhece histórias de pessoas que ficaram presas em ilhas desertas, como Robinson Crusoe e o protagonista do filme Náufrago. E até já soube de relatos reais de marinheiros de séculos passados e náufragos recentes. Mas, desta vez, é você quem está sozinho ou de Judas perdeu as portas. Ser resgatado é o único jeito de voltar para casa. Então, você precisa lutar para ficar vivo. Como identificar as plantas comestíveis? O que fazer para manter a sanidade? E como você pode ajudar a equipe de resgate a te encontrar? Primeiro passo. Acabe com a sede. A primeira coisa a fazer é encontrar água potável. Seu corpo pode ficar vivo por até dois meses sem comida. Mas pode morrer de desidratação em só alguns dias. Pare de se mexer e escute. Se você tiver sorte, vai ver ou ouvir um riacho, rio ou lago. Mas parece que por aqui não tem nada. Nem sinal de chuva. Então, você vai precisar se arriscar, como Gilbert Guedic fez quando se perdeu perto do vulcão Kilauea, no Havaí. Ele sobreviveu bebendo água que tirava dos musgos e lambendo folhas. Segundo passo. Seja criativo. Talvez não tenha musgo aí por perto. Mas não entre em pânico. Você pode fazer um destilador solar para coletar água no processo de condensação. Encontre uma área úmida e iluminada. Depois, cave um buraco com uma profundidade de uns 60 centímetros. Coloque um recipiente no meio. Cubra ele com um pedaço grande de plástico e prenda as laterais com rochas e terra. Então, posicione uma pedra pequena bem no meio da lona para criar um desnível. O calor da luz solar vai condensar a umidade do solo. Assim, você pode conseguir cerca de um litro de água por dia. Terceiro passo. Não esqueça dos vegetais. Sair para caçar animais pode acabar com a sua energia e sua vida vai ficar ainda mais em risco. Mas você pode encontrar outros alimentos saudáveis na natureza. Antes de viajar, pesquise quais plantas são comestíveis na região para onde está indo. Ou você pode aplicar o teste de comestibilidade universal. É só colocar o vegetal na parte interna do seu braço. Se nada acontecer depois de 15 minutos, passe ele nos lábios. Se não tiver reação, coma um pedacinho. Após 8 horas, se estiver tudo bem, a segurança é basicamente garantida. Quarto passo. Mixa uns pauzinhos. O fogo é um dos recursos mais úteis numa ilha deserta. Ele pode te proteger de predadores, insetos e do frio. Vai sinalizar sua posição à equipe de resgate e ainda mata bactérias e parasitas nos alimentos e na água. Mas é possível que você não tenha um isqueiro. Então procure madeira seca. Geralmente, os pedaços menores queimam mais rápido. Esfregue um graveto fino em outro. Tenha paciência. Quanto mais úmida é a madeira, mais tempo ela leva para queimar. Quinto passo. Seja o centro das atenções. Para ser resgatado, você precisa ficar visível para quem está no ar e no mar. A melhor forma é manter uma fogueira acesa. Vá jogando ali plantas úmidas. Isso gera uma fumaça escura que vai poder ser vista à distância. Você também pode deixar uma mensagem na praia. Escreva na areia o Código Universal de Socorro, SOS ou HELP, que significa ajuda em inglês. Em 2016, três homens fizeram uma viagem de barco pelo sul do Oceano Pacífico. A embarcação acabou afundando. Então eles nadaram até uma ilha deserta, a centenas de quilômetros da Papua Nova Guiné. Depois de três dias, um avião da Marinha dos Estados Unidos avistou um HELP enorme escrito com folhas de palmeira. Sexto passo. Ocupe a cabeça. Um dos maiores perigos nessa situação é pirar na batatinha. Para evitar isso, se mantenha ocupado e crie uma rotina. Em 1965, seis meninos escaparam de um internato em Tonga. Eles roubaram um barco e tentaram ir para a Fiji. Mas aconteceu um problema e eles ficaram à deriva no oceano. Após alguns dias, avistaram uma ilha e nadaram até lá. Para sobreviver, eles construíram uma pequena vila com regras. Um pomar, um galinheiro, recipientes feitos de troncos de árvores, uma academia. Entre outras coisas, uma embarcação australiana encontrou eles 15 meses depois. Você conseguiu! Sobreviveu numa ilha deserta. Mas será que também daria conta de um ataque de piranhas assassinas? Fica esperto! Te ensinamos os truques aqui. No Como Sobreviver. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti